Ele também tem, explode bem espanha E ser DJ DM que vai soltar aqui a pressa Aí, o próximo beat que será lançado aqui Esse DJ que vai soltar essa próxima música aqui agora Ele é louco família, sabe por quê? Por quê? Só porque eu sei dar um perdida? Deixa eu te falar aqui Tô todo o clima de São João, partiu Chama os amigos pra raiar o piseiro E eu vou dar uns perdidos Interessante é quando eu chego e acho que tô tranquilo Me chamou, foi de pilantra, porque sai escondido Me chamou de pilantra, porque sai escondido Vai, pronto Tá achando que eu sou trouxa, me dando vários perdidos Falando que tá em casa e saindo escondido E ainda flutuou comigo, e ainda flutuou comigo Além de me trair, você quer voltar tranquilo E ainda flutuou comigo, e ainda flutuou comigo Além de me trair, você quer voltar tranquilo Ela é brincadeira, gosta de me dar o troco Agora vou perguntar se tu vai fazer de novo Vou te perguntar se vai fazer o quê? Não, não sou vingativa, mas você merece o troco Não, não sou vingativa, mas você merece o troco Se quiser ficar comigo, se prepara pra ser corna sim E ainda flutuou comigo, e ainda flutuou comigo Além de me trair, você quer voltar tranquilo E ainda flutuou comigo, e ainda flutuou comigo Além de me trair, você quer voltar... Alô, e me cidrica, e segue o J2M Ai pronto, tá que é pressa? A galera do Maranhão Vem comigo, agora trio cabuloso Eu tô no clima de São João Partiu, chamar os amigos Pra raiar, ou piseiro Eu vou dar uns perdidos Interessante é quando eu chego E acho que tô tranquilo Me chamou, foi de pilantra Porque sai escondido Me chamou de pilantra Porque sai escondido Ai pronto, tá que é pressa? Tá achando que eu sou trouxa Me dando vários perdidos Falando que tá em casa E saindo escondido E ainda flutuou comigo E ainda flutuou comigo Além de me trair, você quer voltar tranquilo E ainda flutuou comigo Além de me trair, você quer voltar tranquilo Ela é vingativa, gosta de me dar o troco Agora vou perguntar se tu vai fazer o de novo Vou te perguntar se vai fazer o que? Não, não sou vingativa Mas você merece o troco Não, não sou vingativa Mas você merece o troco Se quiser ficar comigo Se prepara pra ser corna assim E ainda flutuou comigo E ainda flutuou comigo Além de me trair, você quer voltar tranquilo E ainda flutuou comigo E ainda flutuou comigo Além de me trair, você quer voltar... Fala Paredão NV Vai soltando, sai pressão Vai, resol time Vai, vai squaminha Arizona 嗎? Pareda, saiベio Vai 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 Obrigado.